Oi, sou de Minas Gerais. Quando isso acontecia, eu tinha 8 pra 9 anos de idade. Eu preciso escrever isso porque isso tá me afetando muito. Talvez porque ele mora aqui ainda e eu tenho total contato com ele. Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. Isso não é uma surpresa nenhuma, porque infelizmente acontece com muitas pessoas, mas, de certa forma, era pro meu irmão mais velho me proteger. Quando eu era criança, eu era tipo pra frente, mas não é pra frente safada, tá? É por conseguir fazer a amizade fácil, conversar de boa com as pessoas, ser uma menina aberta, uma menina comunicativa. Mas isso mudou depois que mudamos da nossa casa antiga pra casa nova. Quando nós mudávamos, meu irmão ficava com brincadeiras estranhas. Eu nunca conseguia entender. Aliás, ele sempre fazia, de alguma forma, sei lá, eu não sei explicar. Mas ele ficava brincando de me pegar, de me sentar no colo dele. E ele me sentava em cima das partes. Era estranho. Eu sempre sentia um desconforto. Às vezes, eu sentia a parte dele direta, dura. E ele ficava alisando os meus braços, ficava apalpando meus peitos. Na verdade, eu nem sei o que ele ficava apertando, porque eu era tão criança que não tinha nada ali. Os meus peitos começaram a aparecer, eu tava com 11 anos, sabe? Então, era muito estranho. Mas, quando eu era criança, eu nunca tinha ido além disso, graças a Deus. Mas, quando eu fui crescendo, meu corpo foi desenvolvendo e ele ficava mais estranho. E aí, eu lembro de um dia, quando eu cheguei da escola, não tinha ninguém em casa. E eu fui pro quarto pra trocar de roupa da escola. Ele bateu na porta duas vezes e eu demorei pra abrir, porque eu achei que era ele mesmo e eu não queria abrir. E eu pensei também que ele não ia abrir, né? Ia parar de bater e ia embora. Só que não. Ele continuou batendo e não parou. E aí, eu perguntei se era urgente abrir a fresta um pouquinho da porta. E ele disse, era, né, urgente. A vontade ridícula dele de querer me ver nua na frente dele, se satisfazer e depois sair como se estivesse tudo bem. Enfim, eu abri a porta e ele já veio me agarrando, passando a mão no meu corpo inteiro. Quando ele tava com as mãos dentro da minha camisa, que ele perguntou se podia, eu fiquei calada, porque eu não tava conseguindo falar nada, porque ele fez o que queria. Tirou minha roupa inteira. Pra falar a verdade, acho que com 11 anos ele conhecia mais meu corpo do que eu mesma. Lembro também que o dia tinha feito nos dias que eu tinha menstruado, então eu tava com uma cólica terrível. Tava de noite, eu tava assistindo televisão na sala sozinha, porque minha mãe não quis ficar comigo lá. E na sala tinha uma bacia que a minha irmã usou pra tomar banho. Ele deu um chute nela e eu assustei e olhei pra ele. Ele me chamou pro quarto dele e eu tava tremendo. Mas eu fui porque, tipo, eu pensei assim, Ah, eu tô menstruada, tenho certeza que ele vai ficar com nojo. Mas ele só percebeu que eu tava menstruada quando ele foi colocar o negócio dele. E mesmo assim ele não parou. Aconteceu. Ele não deixou de fazer isso em mim. E que raiva no outro dia, ele fingiu que tava tudo bem. Mas não tava. Eu dormi sentindo dor em dobro, porque eu tava com cólica, e daí ele fez aquilo. Enfim, eu levantei da cama, como sempre, com o meu pai brigando com a minha mãe, as mesmas discussões de sempre. Era domingo, já era meio-dia, o almoço ainda não tava pronto, eu fui pra lá pra fora. E aí meu irmão veio também e disse, Vamos lá em cima na lavoura. Eu disse que eu não queria, mas ele insistiu. Eu já tava cheia das discussões dos meus pais e fui, mas eu já fiquei com medo, porque... Sei lá, senti alguma coisa estranha. Mas eu não sabia o que ele ia fazer. Eu também não imaginei que ele fosse fazer algo comigo. Enfim, fomos. Como eu já tava longe de casa, ele fez tudo o que ele queria também. Ele só parou porque minha mãe começou a gritar pra gente voltar pra almoçar. E foi assim até os meus 14 anos. Hoje eu faço psicólogo, só consegui contar sobre isso aqui. Hoje tenho 15 anos, me sinto muito mal quando vejo ele e ter que ficar dentro da mesma casa e ter que ficar naquela insegurança de qualquer hora poder bater a louca nele e ele fazer isso tudo de novo comigo. Eu vivo uma incerteza, uma insegurança, uma dor muito grande, não sei o que fazer e nem como pedir ajuda. Eu cresci sendo assim e não sei como sair disso. É, gente, a gente vê aqui a história de uma vítima que começou a ser abusada com 8 anos de idade. Hoje ela tem 15, vive vários traumas, teve uma infância roubada, teve coisas precoces na vida. Infelizmente foi vítima, porque o errado aqui é o agressor sempre vai ser. Ela foi totalmente vítima de situações. E pra vocês verem a importância de um diálogo dentro de casa, as pessoas pensam que a educação sexual tem que ser introduzida na vida das pessoas, dos jovens com 12, 14. 12, 14 o jovem já toma consciência por si só. Ela já passou da fase de se proteger, ela já foi atingida, ela já foi invadida, ela já se sentiu invalidada, ela já se sentiu mal, ela já foi tirada dela a inocência. Por isso que a gente fala que ensinar sobre corpo pros nossos filhos tem que ser a partir do momento que ele aprende a tomar banho, comunicar com os nossos filhos, abrir o diálogo com os nossos filhos, porque se ela não sabe como sair disso, provavelmente, igual ela fala, o pai e a mãe brigam, ela não falou dos pais aqui, da relação que ela tem com os pais, a única coisa que ela mencionou dos pais é que os pais brigam muito, então os pais não têm ouvidos pra ela, entende? Então, é triste, eu tô com o e-mail aqui, a vontade que dá é de responder mesmo a pessoa, sabe? Tipo, pra denunciar, porque o abuso, aí já é estupro mesmo, entendeu? Se você fizer um exame de DNA, se você for ao corpo de delito, se você for à delegacia, você consegue provar, através do sêmen do homem, consegue provar que teve relação, entendeu? Então, não deixe abaixo, não tenha medo, não tenha vergonha, entendeu? Tenha força, se agarra com quem acredita em você, você não tem por que mentir, não tem por que enganar, se tentarem te diminuir falando, ah, você gosta, você quer, porque o agressor, ele ainda é capaz de fazer isso, ele é capaz de mexer tanto com o seu emocional, e falar que você queria, que você gostou, que você não sei o quê, não, não deixe com que isso te governe, te alimenta, sabe? Tenha força, tenha coragem de sair disso, já tá com 15 anos de idade, você pode ser voz pra ajudar quem tá em sua volta, as meninas mais novas, as suas priminhas, que podem ser as próximas vítimas da sua casa, quebrar esse padrão agora, sem falar que pode ser, que essas pessoas que abusaram de você, também já podem ter abusado da sua irmã, da sua prima mais velha, de pessoas que vieram antes de você, e esse padrão comportamental de abuso, pode ser que já aconteça dentro da sua casa, dentro da sua família, e se você pode quebrar, quebra, procura ajuda, denuncia, diz que sempre, você pode fazer uma denúncia anônima, mas não se calem, não se calem, e é isso gente, a gente usa essa história, que é muito triste, mas é muito corriqueira aqui no canal, pra gente incentivar mais pessoas a falarem, a pedir ajuda, né, só dela ter coragem de vir aqui, escrever o que ela tá passando, tão próximo do que ela tá passando, porque se aconteceu, ela tinha 14, ela tem 15 agora, é muito recente, já é um pedido de ajuda, já é uma forma de entender, que não tá certo, de colocar isso pra fora, e de buscar uma cura, e se nesse processo de cura, é necessário, com que o agressor, saiba que você, não vai permitir com que isso aconteça, é necessário, porque se você tá vivendo dentro da casa, com a pessoa insegura de isso acontecer, denuncia, pra ver se esse cara vai ter coragem, chegar perto de você, conta pra alguém, grita, quero ver se vai ter coragem, manda a foto desse cara, vê se a gente não caba com ele, vai cancelar ele na internet, meu amor, tem o mundo inteiro te apoiando, não permitam, serem vítimas de abuso sexual, gente, não permitem, não permitam, o corpo de vocês, é de vocês, e a gente tá aqui pra isso, pra ajudar umas às outras, se você já tá passando por isso também, precisa de ajuda, peça ajuda, denuncie, se você quiser me mandar sua história, me manda sua história no meu canal, história esse canal, dia de palo, arroba de meia.com, curta, comenta, compartilha, deixa um recado pra essa vítima, um recado de força, um recado de amor, e pra todas as vítimas aqui presentes, e eu espero que a próxima história, seja uma história com um final feliz, tá bom, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau.